É vagão selado com sete trovões Que foi desmamado da denominações A quem a ciência se pode ensinar É só ó de novo que vai suportar É terceiro etapa onde Deus escondeu A coluna de fogo se moveu Já dentro da terra foi com Josué Que vencemos a guerra por fé O gigante do ismo já está no chão O companheirismo da denominação A pouca coragem e a falta de fé Pra crer na mensagem do jeito que é É terceiro etapa onde Deus escondeu A coluna de fogo se moveu Já dentro da terra foi com Josué Que vencemos a guerra por fé Coréia e seu grupo ficou no deserto Mas nós prosseguimos Já estamos perto Já dentro da vinha comemos por fé As uvas fresquinhas tiradas do pé É terceiro etapa onde Deus escondeu A coluna de fogo se moveu Já dentro da terra foi com Josué Que vencemos a guerra por fé A mensagem é que me deu alegria Deus tem Josué para nossos dias Ele vai andando, abrindo o caminho E nós nunca vamos deixá-lo sozinho É terceiro etapa onde Deus escondeu A coluna de fogo se moveu Já dentro da terra foi com Josué Que vencemos a guerra por fé Que vencemos a guerra por fé Feliz o povo que tem um profeta E pode ouvir assim diz o Senhor Sem ter profeta o povo se esfria E se desvia do primeiro amor Nosso profeta faz cinquenta anos Que descansou e Deus o fez dormir Mas mandou outro com a mesma chama Que estava entrando pra nós conduzir Deus levantou um homem de coragem Pra esta mensagem Reprofetizar Que o cordeiro já saiu do trono Deu sacrifício saiu do altar Esta mensagem agitou o mundo Esta mensagem agitou o mundo Deus tirou das denominações Deus tirou das denominações Deus encaltos foram restaurados Deus caídos levantou do chão Os cabos soltos foram ajuntados E nos porandados Com sete trofôs Deus levantou um homem de coragem Pra esta mensagem reprofetizar Que o cordeiro já saiu do trono É o sacrifício saiu do altar Estou vivendo o dia da vingança Que Isaías Que Isaías já profetizou E já não há um raio de esperança Pra quem rejeita a porta já fechou As virgens inécias irão ser deixadas Fora da porta na escuridão Depois que a noiva for arrebatada Elas são purgadas na tribulação Deus levantou um homem de coragem Pra esta mensagem reprofetizar Que o cordeiro já saiu do trono É o sacrifício saiu do altar O que o cordeiro já saiu do trono É o sacrifício saiu do trono É o sacrifício saiu do trono É o sacrifício saiu do trono O que o cordeiro já saiu do trono É o sacrifício saiu do trono Desde a minha mocidade Ei, Jesus lhe respondeu Se tu queres ser perfeito Vende tudo quanto tens Porque não há outro jeito O mansebo ouvindo isto Ficou triste de verdade Porque era muito rico E tinha muitas propriedades Na verdade Jesus disse Não foi para ser cruel É que é muito difícil Deu rico entrar no céu Foi nos dias de Jesus E ainda é agora É preciso vender tudo Pela mensagem da hora Vender seu apostolado Sua denominação Para não ser derrotado Não há outra solução Isto é quase impossível Mas isto já aconteceu Se pra nós é impossível É possível para Deus Foi nos dias de Jesus E ainda é agora É preciso vender tudo É preciso vender tudo Pela mensagem da hora Vender seu apostolado Sua denominação Para não ser derrotado Não há outra solução Isto é quase impossível Mas isto já aconteceu Se pra nós é impossível É possível para Deus Não há outra solução Não há outra solução Não há outra solução Que João viu no céu E ouviu a voz E ouviu a voz De grandes multidões O santo coro Cantando aleluia Porque ao Senhor Pertence a salvação Pois verdadeiros são Os seus juízos E com justiça E com justiça Ele pelejou E condenou A grande Babilônia E no lago de fogo Ele a lançou O teu tempo O teu tempo já chegou E de ti Deus se lembrou E condenou A grande Babilônia E no lago de fogo Ele a lançou A grande Babilônia E outra vez Disseram Aleluia E o pulmo dela Sobe para o céu E logo Vinte e quatro ansiões Se ajoelharam Adorando a Deus Então saiu Uma voz do trono De muitas águas E grandes trofões Na sua boca Tinha uma espada Cuda Para com ela Ferir as nações O teu tempo já chegou E de ti Deus se lembrou E condenou A grande Babilônia E no lago de fogo Ele a lançou Regozijemos-nos e demos glória Com alegria as bodas já chegou E se vestiam E se vestiam com vestidos brancos E a sua esposa Já se aprontou Olhinho fino E resplandecende Dão a justiça Que ela praticou Me diz Me diz Escreve bem-aventurados Os que são chamados A ceia do Senhor O teu tempo O teu tempo já chegou E de ti Deus se lembrou E condenou a grande Babilônia E no lago de fogo Ele a lançou E condenou E condenou a grande Babilônia E no lago de fogo Ele a lançou E no lago de fogo 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 Cristo deu um poder Para o povo seu Quando ele subiu A unção desceu Todo mundo Viu o que aconteceu E Jesus Uniu todo o povo seu De Jesus ao céu Ele vai mandar Para todo irmão Que se humilhar Jesus vai descer Para a liberdade E o seu poder Vai se derramar Quem estava triste Vai se alegrar Quem estava enfermo Jesus vai curar Todo o problema Vai solucionar É somente Crer e não duvidar De Jesus a unção Ele vai mandar Para todo irmão Que se humilhar Jesus vai descer Para a liberdade E o seu poder Vai se derramar Muitas maravilhas Jesus vai fazer Vai dar alegria Vai dar alegria E vai dar prazer O maná do dia Que vai chover E com alegria Nós vamos comer De Jesus a unção De Jesus a unção Ele vai mandar Para todo irmão Que se humilhar Jesus vai descer Para a liberdade E o seu poder Vai se derramar O nosso pastor Jesus vai ungir Com o seu amor Todos vão sentir Todos vão sentir Quando acabar Sua pregação Nós vamos chorar De tanta emoção De Jesus a unção Ele vai mandar Para todo irmão Que se humilhar Jesus vai descer Para a liberdade E o seu poder Vai se derramar De uma De Jesus a unção Se a unção O bom lavrador plantou uma vinha E ela todinha ele a circundou E ergueu muralhas com sebe de espinho Com muito carinho que dela cuidou E fez vir o sol emandou a chuva E a uns lavradores ele arrendou Ele esperava que ela desse uva Só ervas da linha que nela encontrou Que mais farei eu com a minha vinha Que sempre foi minha e eu mesma plantei Derribar seus muros com a sua sebe E toda esta plebe eu destruirei Eu os angujeio que sempre foi bruto E não dava frutos assim era eu Por causa de um povo que foi rejeitado Eu fui enxertado na rama de Deus E a planta que meu pai não tem plantado Será arrancada é Jesus quem diz E disse também que de Deus o machado Já foi colocado bem na raiz Que mais farei eu com a minha vinha Que sempre foi minha e eu mesma plantei Derribar seus muros com a sua sebe E toda esta plebe eu destruirei Que mais farei eu com a minha vinha Que mais farei eu com a minha vinha Que mais farei eu com a sua sebe E toda esta plebe eu destruirei Já é o fim de toda a gente Até o descrente chega a comentar Dizendo que o nosso mundo Está moribundo e vai acabar E só me traz recordação Da destruição dos dias de Noé Mas o justo foi guardado E foi preservado e salvo pela fé Profetas têm profetizado E nos avisado da destruição E mesmo Deus está cansado De tanto pecado da população O mundo fala que é mentira Que de Deus a ira está pra cair E só os que estão no aprisco No redio de Cristo vão subsistir Fabricam bombas de urânio E faz subterrâneos pra se proteger E falam de destruição Mas não tem noção Do que agora vai ser Os grandes poços de petróleo Que produzem óleo Se explodirão Só Deus que é todo poderoso Pode dar repouso E tem a solução As grandes comissões da ONU Sofram o abandono E perdem o poder E os países avançados Estão assustados Não há o que fazer E já estão sentindo medo Mas dizem que é cedo Pra se arrepender E diante de um Deus irado Vão ser condenados Ainda que os homens Escavassem no seio da terra Pra se esconder A grande bomba de Ushima Nem se aproxima Do que agora vai ser Os gases que estão na terra E as grandes crateras Vão se explodir Mas antes que tudo aconteça E o mundo pereça A noiva vai subir O mar que é tão venerado Vai ser abalado E vai explodir Até nas grandes fortalezas Vai haver surpresa Elas vão cair Os reinos que são exaltados E são respeitados Malaquias de ir E tudo o que foi criado Não vai ser deixado Vamos nem cair Eu descanso na palavra Ela é o meu escudo Sem Jesus eu não sou nada E Jesus pra mim é tudo É um oáser no deserto Uma sombra no calor E de mim está bem perto No descanso e no amor É Jesus que vai comigo E me dá sustentação E na hora do perigo Sempre vejo a sua mão É um amigo incomparável Muito mais do que um amigo É Jesus que é muito amado Sempre vem estar comigo Quando eu me desespero Jesus vem me acalmar Um amigo tão sincero Nunca mais eu vou encontrar Quando eu estou chorando Quando tudo é tão ruim Ele está me vigiando Ele cuida bem de mim Quando eu estou cansado Não me deixa vacilar Se estou desanimado Jesus vem me animar Quando eu estou doente Jesus vem pra me curar Ele é mais do que um parede Nele posso confiar Quando eu estou dormindo Jesus vem me vigiar Quando eu estou chorando Ele vem me consolar Se estou me alegrando Vem comigo se alegrar Um amigo como este Nunca mais eu vou encontrar Quando eu estou chorando Quando eu estou chorando Jesus vem me acalmar Um amigo tão sincero Nunca mais eu vou encontrar Quando eu estou chorando Quando tudo é tão ruim Ele está me vigiando Ele cuida bem de mim Vai haver muita surpresa Eu não quero estar aqui Enfrentar o anticristo Vai ser muito triste Pra quem não subir Se não for arrebatado Não vai escapar nenhum Que até ser decapitado Se quiser entrar na salvação comum Quero ir para o milênio Entre mil anos de paz Depois de uma eternidade Que felicidade O que isto me traz? Quem ficar vai ser marcado Quem ficar vai ser marcado Porque a besta vai marcar E o homem do pecado Vai estar irado E vem pra matar Mas eu quero ir primeiro Antes da tribulação Para as bodas do cordeiro Porque sou herdeiro E tem uma redenção Quero ir para o milênio E ter mil anos de paz Depois de uma eternidade Que felicidade Que isto me traz Só ficou a virginécia E o azeite não comprou Quando elas tos que deixaram E até dormiram O esposo chegou E elas foram lançadas Nas tevas do exterior Choros irão cheio de dente Paras imprudentes A porta fechou Quero ir para o milênio E ter mil anos de paz Depois de uma eternidade Que felicidade Que isto me traz Novos céus e nova terra É uma nova manhã Onde não bater a guerra Lá naquela terra Nova cana Onde o lobo e o cordeiro Juntos vão se alimentar Em um éden restaurado Onde o pecado Não vai mais entrar Quero ir para o milênio Quero ir para o milênio E ter mil anos de paz Depois de uma eternidade Que felicidade Que isto me traz De uma eternidade Eu agora estou vendo na mensagem de um profeta A qual foi o William Brana, o primeiro que pregou Ele disse que o cordeiro tinha que sair do trono E quando ele saiu, os mistérios revelou O cordeiro veio dando passos da eternidade E a grande realidade foi que ele revelou Os mistérios escondidos desde lá da eternidade Foram restabelecidos quando Deus manifestou O anjo forte que descia lá do céu Foi quem trouxe esta mensagem que estava atrás do véu Isto foi o William Brana, o que fez estas verdades Se tornaram realidades reveladas para nós E foi Deus manifestando em sua simplicidade Era o sétimo anjo nos dias da sua voz E um anjo poderoso foi descendo lá da glória E pisou com o seu pé sobre a terra e sobre o mar E jurou pelo que vive ontem e hoje eternamente A mensagem é contundente e eu vou reprofetizar O anjo forte que descia lá do céu Foi quem trouxe esta mensagem que estava atrás do véu E agora já estamos em plena terceira etapa E o profeta William Brana Deus já pôs para dormir Mas a obra continua e não estamos sozinhos E é só mais um pouquinho e a noiva vai subir Mas o William Brana disse no momento bem preciso Não vou entrar em juízo com a geração por vir Deus será um outro homem quando eu tiver partido Isto tenha acontecido, ele já está aqui O anjo forte que descia lá do céu Foi quem trouxe esta mensagem que estava atrás do véu Você sabe quem abriu os selos Se não sabe eu voltei dizer Que ninguém poderia fazê-lo Só Jesus poderia fazer Nesta luz que de Cristo emana Ele é que se materializar Na pessoa de William Brana Pôs o pé sobre a terra e o mar Na pessoa de William Brana Pôs o pé sobre a terra e o mar Com a nuvem estava vestido Quando ele descia do céu Ele tinha o arco celeste E seu rosto era como o sol Os pés como coluna de fogo Ele tinha um livrinho na mão E clamou com grande voz Como quando brama o leão E clamou com grande voz Como quando brama o leão Fui ao anjo e tomei o livrinho E na boca era como o mel E havendo comido todinho O meu ventre ficou como o céu E a voz que do céu tinha ouvido Me tornou a falar outra vez Que se importa que profetizes A nações, povos, línguas e reis Que se importa que profetizes A nações, povos, línguas e reis A esposa de Cristo é profeta Ela agora vai profetizar Não importa ser muito rejeita Ela faz o que Jesus mandar Ela tem o dom de profecia Profetiza o que Jesus falou Ela faz o que Jesus fazia Ela crê no que Brana ensinou Ela faz o que Jesus fazia Ela crê no que Brana ensinou Nosso profeta é o William Brana Deu a mensagem, Deus o recolheu E no meu peito acendeu a chama Graças a Deus pelo profeta seu Mas na mensagem a cura divina O William Brana expressou assim Pra geração que já se aproxima Deus terá um homem depois de mim E nós estamos em plena guerra Mas uma vez Deus entrou em ação E Josué vai nos levar à terra Que está do outro lado do Jordão E se passaram quarenta anos E este homem começou a pregar Que o Cordeiro já saiu do trono E que o William Brana não vai retornar E que Jesus já tem novo nome E este nome não é pra depois E quem falou foi o filho do homem No primeiro selo foi o que ele falou E nós estamos em plena guerra Mas uma vez Deus entrou em ação E Josué vai nos levar à terra Que está do outro lado do Jordão E nós estamos em plena guerra Mais uma vez Deus entrou em ação E Josué vai nos levar à terra Que está do outro lado do Jordão E Josué vai nos levar à terra E seguindo os pilotos E tem tempo E assim E aí E aí E aí Amém.